Por que que não colocam isso nos jornais? Por que que não colocam um momento na TV pra falar sobre cultura realmente funcional, né? Então hoje em dia, eles misturam muito a questão da cultura com a libertinagem O pessoal acha que libertinagem é cultura Minha bateria descarregou e eu vou fazer o teste agora Vamos ver se vai dar certo Tô fazendo o teste agora com a bateria externa, né? O carregador portátil que a luz da madrugada mandou aqui pra mim Então eu vou tá usando Vou tá usando ela pra poder ver Só tô fixando aqui um pouco Vamos ver como é que vai ficar, se vai funcionar É isso aqui, ó, que a gente ganhou, que ela mandou pra gente Então liguei diretamente no cabo E agora a minha bateria tá carregando E automaticamente ao mesmo tempo Eu tô gravando, vamos ver quanto tempo que vai durar, né? E como eu estava falando anteriormente, né? Infelizmente, hoje em dia Tem a questão do pessoal confundir muito, né? Confunde muito a questão de Liberdade com libertinagem E a questão também Hoje em dia a coisa que é mais comum do mundo Mais comum do mundo É você ver, por exemplo Uma criança, né? Você vê, por exemplo, uma criança Ela cantando uma música Que tem muito palavrão, né? E eu vi aí mesmo Que tem Até agora Algumas crianças Que às vezes são fanáticas mesmo Por um certo ídolo Por uma certa influência Que quando você para Pra poder realmente olhar O que a pessoa tá cantando O que a pessoa tá falando Você vê que realmente Não tem nem letra aqui no negócio Mas é o que a pessoa Sabe fazer Às vezes a batida É uma batida bacana, entendeu? Então a pessoa não tá nem aí com a letra Só tá pela batida Então de acordo Tá tendo ali A batida e tal A pessoa tá ali sendo influenciada Mas a letra da música Muitas vezes não tem nada a ver Tem música aí mesmo Que eu vejo o pessoal Canta Ele já canta praticamente Xingando o povo Xingando as pessoas Que tão ali E o pessoal nem percebe Né? Ofendendo mesmo E nem percebe Por quê? Porque tá na empolgação E tal Então a gente vê muito isso Acontecendo hoje em dia Né, Angel? E isso é um negócio Complicado Porque se a gente for parar Pra olhar Tudo isso Bora, bora, bora Se a gente for parar Pra olhar Essas coisas Acabam ficando é doido Não é porque É muita coisinha Entendeu? É muita coisinha Então se a gente for parar Pra analisar Uh Vou parar pra analisar Essas coisas A gente começa a ficar doido Escorregando A gente para pra analisar Esses negócios A gente começa a ficar Meio doido A gente fala Mas realmente Realmente Né? E são as músicas Que tem É... Esse tipo de assunto São as que são mais Impulsionadas Não sei se vocês notaram Mas realmente São as que são mais Impulsionadas Aí eu fico pensando Sabe? O filme mesmo Que a gente citou Na live Que a gente citou O vídeo Foi falar do vídeo Aí derrubaram a live Várias vezes Dá uma olhada Nos vídeos anteriores Nas lives anteriores Que vocês vão ver Entendeu? Melhor ficar calado Aqui Não depois Então o que que acontece Se vocês olhar Os outros vídeos Vocês vão ver Aí o filme Que eu citei Né? É um filme interessante Que fala Sobre a realidade Né? Em certos pontos Ali São coisas Que realmente Já está acontecendo Nos dias de hoje E algumas pessoas Percebem Outros não percebem Algumas pessoas Têm interesse Né? Em saber mais Outros não têm interesse Por quê? Porque é É uma coisa Que não é todo mundo Que se importa Né? Tem muitas coisas Que não se importam Não está nem aí É igual eu estava falando Com mãe, sabe? Nós estávamos assistindo O filme Que eu citei Aí Falei Gente, assista aí Depois vocês comentam No vídeo Vamos ver Quem é que vai comentar Eu até falei com ela Que a gente colocou Lá para assistir Né? Aí no filme Mostra em relação Pessoal Que A mente deles Estava voltada Mais para a questão De sexualidade Né? E a questão De procriar mesmo Né? Então Eles não se preveniam Nem nada Aí só foi enchendo O mundo de mais gente Sem pensar Nas consequências Futuras Sem focar No estudo Focar na inteligência Focar na melhoria Focar na coisa Umas coisas também Que são muito importantes Que é a preservação Da natureza Né? Então tudo isso Tem na questão Do filme Mas são mensagens Que pouca gente Realmente presta atenção Tem gente que só presta atenção Nas doideiras do filme Mas por trás Ali Tem uma grande mensagem Né? Então Quem não assistiu Dá uma olhada Nas lives que eu fiz Dá uma fuçadinha No canal Vocês vão ver Eu coloquei Lá em relação A isso Assista Dá uma olhada E depois comente Coisa muito importante Tá bom? Então Daqui um tempo Hoje em dia A gente tem muita tecnologia A tecnologia Tá avançando muito Né? Maravilha A tecnologia Realmente está avançando Mas se as crianças De hoje em dia A grande maioria Elas não focarem Elas não estudarem Elas não ter noção Do que é realmente Dar uma manutenção Nessas coisas Nessa tecnologia Quem é que vai dar Manutenção futuramente? Quem é realmente Que vai preservar Toda essa tecnologia? Na realidade Vão ser aqueles privilegiados Né? Os privilegiados Quem são os privilegiados? Aqueles que estudaram mais Aqueles que muitas vezes Até tiveram famílias Que trabalhavam nesse ramo Né? Destinou ali O filho Ou a filha Entender a importância Disso Né? E aí Automaticamente Esses vão acabar Controlando o sistema Porque eles tem Inteligência Para poder Fazer as coisas E dar manutenção Os outros Que não tem Inteligência Para poder Fazer manutenção De poder fazer criação Né? Elaborar projetos Ter uma mente Realmente futurista De algo Que realmente Vai agregar Com o dia a dia Que vai ser no futuro Esses automaticamente Eles vão necessitar Daqueles que sabem Fazer algo É a mesma coisa Você que contrata Um profissional em algo Muitas vezes Você contrata Porque você não sabe Fazer aquilo Você contrata Um pedreiro Para fazer um muro Por quê? Porque você não sabe Fazer um muro Ou então você não tem tempo Mas você acha Que se você não Dá uma pesquisada E estudar Você não consegue Fazer um muro Automaticamente Você vai conseguir Fazer um muro Para você fazer um muro Você tem que ter conhecimento Para poder adestrar Um cachorro Muitas vezes Chamam um adestrador Mas muitas vezes Se você pesquisar Se você estudar Se você analisar O comportamento do cão Você consegue Adestrar o animal Então cada vez mais As pessoas Elas não procuram Se informar Não procuram Aprender Não procuram Realmente evoluir Automaticamente Aqueles que estão Evoluindo Vão dominar Os que não estão Evoluindo Por isso que sempre A minoria Controla a maioria Entendeu? Por isso é assim Aí tem que falar Ah, mas é tudo manipulado Lógico que é manipulado Até o mercado É manipulado Lógico Você acha que o mercado Já está aí Para todo mundo Ganhar dinheiro? Óbvio que não O mercado financeiro Está aí Para a grande maioria Realmente perder dinheiro E a minoria Ganhar dinheiro Então tem a questão Que o pessoal mesmo Que tem grana Eles não ficam 24 horas Muitas vezes ali Os profissionais Mesas vezes Entram na hora certa Faz o que tem que ser feito E sai fora Como que você quer Por exemplo Ter uma liberdade financeira Por exemplo Se vai viver o dia inteiro Na frente do computador Na frente de um gráfico Entendeu? Aí você vai lá Faz uma entrada Ganha um pouco E depois vai lá E perde 3, 4 vezes mais Ou perde tudo Entendeu? Então estipula um valor Um valor que eu vou falar com vocês aqui Bacana De vocês fazerem É dar uma olhada em relação Um gerenciamento de risco Que é muito viável Que é a questão mesmo De você procurar Vamos supor 10% ao dia No valor que você tem Né? Se você procurar 10% ao dia Acredito que nada Te paga 10% ao dia Entendeu? Mas no mercado financeiro Você consegue Só que a ganância De muita gente É complicada Entendeu? Se você procura Por exemplo 10% ao dia Aí você tem lá 100 dólares Por exemplo E você consegue 10 dólares Você vai ficar 110 dólares Só que tem algumas pessoas Que acham isso pouco Aí eu quero um dia Fazer 200 Pode fazer? Pode Mas da mesma forma Também pode perder tudo Então tem que tomar muito cuidado Em relação a tudo isso Entendeu? Tudo isso Aí não Tem que tomar cuidado Isso leva muito tempo Né? Então tem que começar De pouco Quem por exemplo Começa por exemplo Com Vamos supor Você tem Tchau 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 Tchau